Música Oi meninas, tudo bem? A make de hoje na verdade ela é pedida de algumas meninas, não é de uma especial Na verdade eu juntei alguns pedidos e fiz uma maquiagem só Certo? Algumas meninas estavam me pedindo uma make bem dramática pra balada E outras meninas estavam me pedindo uma make assim que tivesse um olhar preto Mas que não fosse toda preta a make, que fosse uma make assim bem marcada Com preto bem forte, mas que não fosse necessariamente toda preta Como a última que eu fiz a pedido da Crislane até Certo? Então eu resolvi fazer essa maquiagem Ela tem o preto, o branco e o turquesa A maquiagem fica super bonita, combina com vários tons de pele Certo? Ela é bem prática pra fazer, ela não demora muito Demora um pouquinho mais que as outras pela questão de ter esse olho puxado Que é justamente pra alongar o olhar Também várias meninas estão me pedindo maquiagem pra tá alongando o olhar Tá bom? E é uma make assim que fica super bonita, bem balada Com olho assim bem exuberante mesmo Certo? E aí no caso a boca você já usa um tom um pouco mais claro Porque o que chama atenção mesmo nessa maquiagem é o olho Certo meninas? E eu espero que vocês gostem Vamos ao tutorial Vamos começar, né meninas? As sombras que eu usei, na verdade eu usei sombra de três paletas Certo? É o prata e o chumbo Que eu usei, eu usei dessa paleta aqui Da Tango Certo? Aqui ó Tá? Usei também o preto e o branco Preto e o branco Dessa minha paleta aqui da Fenza Zero 2 Certo? E usei o turquesa Da minha paleta Da Yasmin Que no caso eu usei este turquesa Aqui Certo? Eu vou estar mostrando melhor as cores Como eu fui fazendo a maquiagem Certo? Que foi mesmo só pra eu estar mostrando As paletas que eu usei Então eu vou estar começando Aplicando o meu corretivo Certo? Da Colortrend Que eu gosto de usar ele bastante Como um fixador de sombras As meninas que assistem os vídeos Há um tempo já Sabem disso Então eu vou estar aplicando ele aqui Toda a minha pálpebra E vou estar espalhando com o dedo mesmo Certo? Tanto em cima Como aqui embaixo também E até aqui ó Porque ele tem Esse puxado Então pra sombra não ficar Tipo aqui de uma cor E aqui de outra Já puxo um pouco Desse fixador Pra cá também Prontinho meninas Agora eu vou estar vindo Com o meu iluminador Certo? Vocês também já conhecem O meu da Rob Rose Cor perolada E vou estar aplicando ele Com o meu pincel de sombras Da Avon Esse aqui Então Vou estar pegando ele E vou aplicar Nessa parte que é Da pálpebra Que não Da pálpebra fixa Agora eu vou estar Na verdade Começar Aplicando com a sombra Prata Certo? Porque eu estou usando Esse prata aqui Como eu falei Da paleta Da Tango Mas pode estar usando O prata que você tiver em casa Eu vou estar aplicando ele Com o pincel De esponjinha Tá vindo com ele Na verdade Praticamente na pálpebra toda Praticamente na pálpebra toda Aí Tá vendo? Agora eu vou estar vindo Com o chumbo Certo? Dessa mesma paletinha Da Tango Aí Também com o pincel De esponjinha E vou estar Vindo até o cantinho Com ele Certo? Vou estar completando A pálpebra com essa cor Com o chumbo Pronto Agora eu vou estar Usando o meu preto Certo? Eu estou usando esse Da paleta da Feza Por ele ser Um pouco mais Opa Tá bom? E vou estar Aplicando Com esse meu pincel Aqui Que é o que eu sempre Na verdade faço Essa marcação Do côncao Então vou pegar Vou estar marcando Todo o côncao E vou fazer Esse puxado aqui também Esse puxado Eu vou fazer Pegando aqui E levantando ele Como se ele fosse De encontro A sobrancelha Só que Ele vai Passar Da sobrancelha Então eu só vou Fazer uma curva dele Aqui E Tá vendo? Então Como se fosse Para a sobrancelha Mas ó Passando Um pouquinho E aqui ó Para ficar mais fácil De ele fechar Aqui certinho Você começa aqui ó Por baixo Tá vendo? Aqui vai ficar Bem mais fácil De você Encontrar E fazer O puxado Certinho Depois de ter ajustado Aqui embaixo Você agora vai Engrossando ele Em cima Para ficar Igual Tá vendo? Tá vendo? As maquiagens Geralmente Que tem Esse puxado Elas são sempre Um pouquinho mais Demoradas Para fazer Porque sempre Tem que ir ajustando Um ladinho O outro Sempre tem que dar Às vezes Engrossa mais um lado Afina mais o outro Para poder deixar Sempre o mais Parecido que possível Meio complicado Você já De primeira Já deixar Exatamente igual E aí você vai Ajustando Até deixar As duas Bem Parecidas Tá bom Minhas? Tá Depois de fazer O ajuste Você vai dar Uma esfumada Nele aqui Por cima Daquele chumbo Tá bom? Agora eu vou Estar vindo Com esse meu Pincel assim Chanfrado Mas pode estar Usando o que você Preferir E vou estar Aplicando O turquesa Certo? Turquesa Tô usando Esse aqui Vocês estão Vendo que eu Vê direitinho Aqui Tá? Ele é da minha Paleta Da Jasmine Essa aqui Tá? Então eu vou Estar Pegando ele E vou Aplicar Aqui ó De encontro Ao preto Com O prata Aí, ó Certo, meninas? E agora, com o meu pincel da Avon Certo? Eu vou tá pegando o branco O branco que eu tô usando na minha paleta da Fenza Esse branco aqui não é um branco, bem opaco Vou pegar um pouquinho só pra colocar em cima do prato Só pra dar mesmo uma clareada Uma iluminada mais nessa make Assim, bem pouquinho Agora eu vou vir com o turquesa de novo Só pra dar aquela esfumada Pra tirar aquelas marcas Da sombra, que eu não gosto Pronto Com o pincel de esponjinha, eu vou tá vindo com esse mesmo branco Pra passar aqui embaixo Certo, do olho E encontrar com o preto Agora eu vou tá vindo com o delineador Certo? Que eu tô usando é o da Avon Color Trend Bom Vou fazer um delinhado bem fininho mesmo Bem rente Então, como vocês podem tá observando aqui O que chama atenção mesmo nessa maquiagem É a sombra Então, como vocês podem tá vendo aqui E aí O que chama atenção mesmo Que eu vou te ver E aí O que chama atenção mesmo Que eu vou te ver E aí E aí Então, como vocês podem te ver Quero que você vai fazer E aí É E aí Prontinho Vou tá passando ele também na linha d'água Agora eu vou tá vindo com o rímel O que eu usei hoje foi o meu Super Choque da Avon E o rímel incolor na sobrancelha Só pra eu poder tá arrumando um pouco a sobrancelha Bom meninas O batom que eu tô usando hoje é o da Natura Face Zip A cor dele é o rosa nude E o gloss que eu tô usando Ele é da Avon Color Trend Certo? Esse daqui é o morango Mas pode tá usando o gloss que você preferir O gloss que você tiver em casa Tá bom meninas? Eu espero que vocês tenham gostado É uma make assim que ela fica super bonita Fica super diferente É um olho bem marcado Com umas cores assim usando preto Como algumas meninas estavam me pedindo Como eu falei no início do vídeo Mas que tem um pouquinho de cor Então eu acho que fica super legal Realça bastante o olhar Principalmente pras meninas que tem olho pequeno Que muitas das meninas que me seguem Tem o olho menor E estão sempre me pedindo uma maquiagem Pra quem tem olho pequeno Eu tô fazendo Então pode perceber que nesses últimos vídeos Eu tenho feito bastante maquiagem Tanto pra quem tem olhão Assim como eu Como também pras meninas que tem o olho Um pouco menor Que ó Dá uma super alongada Na verdade é essa dica que eu dou Pras meninas Que tem o olho pequeno Às vezes tem alguma outra maquiagem Que eu vou fazer Se você quiser tá alongando É sempre só Tá dando uma puxada aqui Não precisa ser igual essa maquiagem Que é um olho bem Marcado, bem puxado Você pode estar puxando até menos Mas é justamente esse puxado Que vai estar aumentando Caso abrindo mesmo o olhar Tá bom meninas? E é isso Eu espero mesmo que vocês tenham gostado É uma maquiagem que eu acho que fica super bonita Fica super marcada E é ideal assim pra uma balada E também pelas coisas Pra ela ser branca Ter o turquesa E o preto Ela vai bem com qualquer tom de pele Certo? E pra vocês arrasarem Tá bom meninas? E não se esqueçam de estar visitando meu blog Super Glam Lá tá sempre com novidades Sempre com coisas novas Não só de maquiagem Mas também de acessórios De moda Lojas aqui em Salvador Então assim Tudo mesmo meninas Do nosso universo feminino Tem lá no blog E se você gostou Dá um joinha aqui Se inscreve no meu canal Tá certo? E até a próxima meninas Beijão